Bom dia, meus amores. Bradão aqui no Pascola, uma hora dessa. Não aguento, gente, eu não aguento. Ele tá demais, tá ruivando. Todo dia de manhã ele ruiva muito. É porque o que tá acontecendo? Eu vou ter que castrar ele. Porque, tadinho, deve ter alguma cachorra por aqui, pela rua, pelo condomínio, que ele falou que até no raio de dois quilômetros ele pode sentir o cheiro, ele tá sofrendo. De manhã é um desespero. Sábado, o Lucas desceu lá embaixo desesperado, porque ele tava ruivando muito, a gente acordou no susto. A gente achou, né? Meu Deus, tem alguma coisa, algum bicho, alguma coisa. Não era nada. Aí o Lucas falou, Ih, amor, acho que ele tá apaixonado. Ele fez dez meses agora, né? Ele é um neném, gente. Ai, eu não aguento. Vou ter que arrancar aqueles ovinhos dele, tudinho. pra ele ficar bem, até mesmo, pra evitar doenças futuras, né? Sua ração dele, 365 reais, que é aquela dermaqueca da Royal, porque ele tem alergia. produto aqui é uma benção, gente. Estou muito feliz por ter meu cachorro. Estou muito feliz com os profissionais que têm cuidado dele. todo mundo sabe que ele tá lá na escola do Hanson, que é... Seis e não é... Seis e não é... Seis e não é... Seis e não é...